E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como prometido, estou aqui com os fundadores da Hashtag Solmito, com o Miteiro Drizzy e com o Miteiro SanePlay. E aí meus amores? Olha isso aqui galera! Eu larguei errado. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra galera que a gente já tinha terminado de gravar. A galera já tava todo mundo desanimado, mas pra eu aparecer num vídeo no canal do Patife, a gente tá gravando aqui. É, mano, todo mundo morrendo aqui. Cara, a gente tá com muito sono. A gente acabou de sair de uma reunião. Olha, eu sempre quis falar isso, velho. Sério, eu me sinto muito. Olha, que chique, né? É da hora. É pra impressionar a mãe, né? É assim, a gente acabou de sair de uma reunião online. Fala mó alto pra mãe. Eu acabei de sair de uma reunião aqui. Mano, eu tô bêbado de sono, velho. Eu tô bêbado, eu não sei o que eu tô fazendo nessa pista. Eu tô indo pra direções ameatórias. Nossa, que o All Ride mal feito, mano. Sério, é bosta? Nossa senhora, tem um container no meio do bagulho pra te travar. Pior que isso só... Ah, meu Deus, é sério isso, velho. Aí eu consegui passar, eu consegui passar. Mas tem que vir devagar, mano. Se vier rápido, já era, viada. What the fuck, mano? A gente agora virou os críticos de All Ride também. É, mano, somos críticos de pista. Sommelier de All Ride. Essa pista aqui está com gosto meio estranho. Não me arremete aos álpios suíços. É, eu sinto que o criador, ele tentou passar um ar meio pós-naturalista. Apocalíptico? Eu acho que com certeza ele usou como referência ao filme Mad Max. Eu acho que com certeza ele usou como referência à buceta torta da mãe dele. Gente, gente. É o All Ride da vagina torta. O All Ride da Pepeca torta. Mano, eu estou com sono. Minha namorada fala quando eu fico com sono. Com sono, eu fico escroto, mano. Ela fala, sério? Tipo, às vezes ela está torturando a ideia comigo. Ela fala, mano, na moral, sai fora. Eu não aguento mais falar com você. Aí coloca entre mil aspas, né, quando eu fico com sono. Não, mas é, na verdade, o Patife é escroto toda hora. Ele só é bom poder gravar mesmo. É, então, eu falo que tem mil aspas. É, é verdade, né? O pessoal não vê os bastidores aqui, né? É, mano. O cara fica o Patife todo legalzinho aí no meio dos vídeos. É, os caras... Não, porque a gente começa o... E aí, galera? Os caras pensam, o Patife deve falar assim o dia inteiro, né? É, mano. Não, o Patife é escroto. Não, André, o Drizzy também... Para, mano. O Patife é gente fina, mano. O Drizzy, o Drizzy, você acha que ele sempre fala daquilo... E aí? Aqui é o André. E olha só como eu sou um boda. E o Sam fala tudo muito assim nos vídeos, né? Ele é muito... É, galera. Tudo bem, como você disse? Articulado. É nada, mano. O Sam só é mó mortão, velho. Não, no vídeo só é muito articulado, velho. É mó mortão. Pois é, pessoal. Cá estamos nós novamente para mais um vídeo para falar sobre a Jetpack. Não sei. Não sei. Ah, é o Sam. Não vou tomar. Ah, filho da puta, tomei. Caralho, mano. Ele secou, hein, velho. Não, não sei. Eu não vi que era o Sam. Desculpa aí. Pessoal, são três horas da manhã. Mentira. Nem meia-noite. Nossa, mano. Seis horas da manhã. A gente vai gravando vídeo para vocês, velho. Deixa um like no vídeo, mano. Seis horas da manhã. A gente vai fazendo um videozinho aqui, velho. Deixa aquele like maroto. Tem alguma coisa para provar que não é seis horas da manhã? Senão eu vou falar que é seis horas da manhã, gente. Não, mano. Coloca na tela um print do relógio seis horas da manhã que você vai tirar agora. Quem vai tirar o print às seis horas da manhã do relógio? Eu mando, bro. Vamos só. Brincadeiras à parte. O canal do Sam e do Drizzy estão aí na descrição. Não só nesse vídeo, mas em todos os outros. Muito obrigado, meus amores, por terem participado. É nóis, Viado. É nóis. E tamo junto. Um beijo na bunda, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero todos numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu.